Charnes Nio, botou a mão É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Mistura modão com barita gaiola Deixa, toca, funk com moda de viola A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta, larga, daqui eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai com a melhora Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheira de telmo, olhadas, bruta na pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante O som é do nosso berrante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiola Deixa, toca, funk com moda de viola As boiadeira virou maluqueira As boiadeira virou maluqueira As boiadeira virou maluqueira De naveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para, não A maluqueira mexe o rabão De shortinho, cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para, não A maluqueira mexe o rabão Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para A maluqueira mexe o rabão A boiadeira Explodiu Um hit é um hit Tá porra, menor